E olha só, teoricamente até o dia 20 de setembro ainda estaremos no inverno, né? E nessa estação, gente, a maquiagem da mulherada costuma ter tons mais terrosos, cores escuras mesmo. Mas claro que é preciso moderação e bom senso pra não errar. Vamos acompanhar aqui. E olha só, gente. Com gramas e gramas de maquiagem, não é mesmo? E nós fomos em busca de sugestões com a maquiadora Monique Casado. Especialista no assunto, ela falou de cores, estilo e claro, passou alguns truques bem interessantes pra gente. Olá, gente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as tendências de maquiagem pra o inverno. Muito, a gente tem escutado falar muito sobre a cor marsala. A força da cor marsala pro inverno 2015, né? A gente tem visto marsala em roupas, acessórios e a maquiagem também não ficaria de fora. O marsala, inicialmente, veio muito forte no batom. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês como usar essa tendência forte da cor marsala em outras inserções na maquiagem. Nos olhos, no blush. Então eu vou mostrar pra vocês de maneira muito simples como usar essa cor em várias partes da maquiagem. Eu tô aqui com um produto que é muito versátil, que é uma sombra em creme com alta duração. E eu vou mostrar que ela é da cor marsala. Como a gente pode aplicar de uma maneira prática nos olhos. Então eu tô com um pincel bem redondo e eu vou aplicar em movimentos circulares na linha do côncavo. Nosso objetivo é ficar um efeito de nuvem bem esfumada. Como a Monique tem os olhos profundos, eu quero minimizar essa profundidade. Então eu usei a cor mais escura no côncavo e eu vou usar um iluminador perolado aqui na pálpebra móvel. E aí a gente vê como fazer um olho bonito com contraste de cores e usando apenas dois produtos de maneira bem simples. A mesma sombra iluminadora a gente deposita aqui na linha inferior da sobrancelha, abaixo da sobrancelha, pra realçar o desenho da sobrancelha e realçar também o olhar. Agora eu vou usar o marsala no blush. Então eu vou usar o mesmo produto, esse color tattoo, em movimentos circulares, ascendentes. Por fim, o marsala nos lábios, que é a maneira mais tradicional. Sendo que hoje eu vou utilizar de uma técnica que também é uma tendência, que é a boca desbotada. Então, ó, a gente deposita o produto e depois dá leves batidinhas com o dedo. Olha um pouquinho, Monique. Leves batidinhas, sem se preocupar muito com a linha que esse batom tá formando. Porque é exatamente esse o efeito que a gente espera. Essa é uma excelente opção pra quem tem medo de usar na cor do batom, que costuma preferir tons cor de boca ou tons terrosos. É uma maneira de começar a usar com um pouco mais de cor nesse formato desbotado, porque vai ficar mais suave, mais natural, mas com uma cor bacana, com uma cor que é tendência, com uma cor marcante, porém com um efeito natural e leve. Então é isso, uma proposta de uma maquiagem natural, né, com a opção de usar o marsala tanto na boca, a boca desbotada, um blush natural ou com um côncavo, né, levemente marcado com o marsala. Não necessariamente tem que usar os três, né, você pode escolher uma das opções por vez ou fazer uma harmonia de cores como a gente fez aqui na Monique.